Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai, hein? É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. O município estão em estado de emergência. Crateras foram abertas nas estradas e nas pontes houve corrosão das cabeceiras. O prefeito Júlio Carvalho está acompanhando de perto as obras e, segundo a assessoria de comunicação, esta é uma das maiores enchentes que já aconteceu. A ponte foi construída por volta de 1978 e não resistiu à enxurrada. A Secretaria de Obras do município está tentando recuperar uma parte das estradas e fazendo o levantamento do que será necessário para a reconstrução da ponte que cedeu. Vem aí o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora.